Em frente ao Museu Municipal, integrantes de diferentes juninas e bois bumbás se concentravam para o grande momento, o início do festejo oficial de Marabá. Com o famoso arrastão pela Marabá pioneira, assim teve início o nosso São João. É o 36º festejo junino de Marabá. Esta, sem dúvidas, é uma festa mais que esperada por quem respira a cultura. Revela apenas o começo de uma vasta programação. Mas já emocionava gente como Ademar, gente que não mede esforços quando o assunto se refere à valorização cultural de nosso povo. Só a gente que é quadrilheiro sabe o quanto esse momento é importante. A gente vê todos os grupos aqui dando o seu melhor, participando de um arrastão que é uma tradição de Marabá. E a competição, às vezes, é só um complemento daquele trabalho, do amor que você tem pela cultura, entendeu? Acho que a parte mais importante do festejo junino de Marabá é essa tradicional abertura, que envolve todos os grupos, as crianças brincam, os adultos se divertem. Então, de coração, nosso muito obrigado a todas as pessoas que estão envolvidas nesse movimento tão lindo que a cada ano cresce mais ainda. O início com o tradicional arrastão não foi para competir, mas para mostrar a força e a criatividade de cada envolvido. Cada um tinha um importantíssimo papel, a brilhantar o evento não só com belíssimos figurinos, mas demonstrando seu amor pela cultura. Sua junina mais ardemais, todas lindas, maravilhosas, o figurino belíssimo, as coreografias lindas. Então, é algo que nos emociona e nos deixa super felizes, porque faz parte da cultura de Marabá. Eu acho que isso é o legado que nós, quando partimos, vamos deixar. É esse legado de amor pela essa cultura, é o ar que nós respiramos, é o sangue que percorre nas nossas veias. Lembrando que esse legado aí já pode ser visto nos pequenininhos aqui na frente, né? Todos muito animados, apesar de já dar hora para eles. É, com certeza, né? Eu sempre falo para os nossos amigos quadrilheiros que o futuro da quadrilha, da tradição junina, ela está aqui na criança. Se você não manter a sua junina mirim, como é que você vai garantir lá adulto, né? Inclusive, a base hoje da Fogo no Rabaduto está aqui na Fogo no Rabaduto. E eles, assim, eles interagem, eles se desenvolvem na escola, eles se desenvolvem no núcleo familiar. Isso é importantíssimo, né? Ela perde um pouco a timidez devido a esse convívio, né? No dia a dia, nas coreografias, brincando, interagindo. E isso para nós tem um significado muito grande. O arrastão saiu de frente ao museu até a quadra de esportes na colônia de pescadores E30, local onde a estrutura foi montada para o festejo oficial do município. Todo o percurso pela Orla Sebastião Miranda foi acompanhado por nossa equipe de reportagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí